Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 28 de junho. Prefeitos da região metropolitana se reúnem com autoridades federais para discutir medidas de apoio após as enchentes. Federação das Associações de Municípios do Estado alerta para impactos preocupantes com a queda de arrecadação. Com a previsão de frio intenso no final de semana, Capital amplia atendimento à população em situação de rua. Força Tarefa trabalha para viabilizar a retomada das atividades no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa e tem ainda as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Os prefeitos que compõem a Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, se reuniram com o ministro Paulo Pimenta e outros integrantes da Secretaria Especial para a Reconstrução do Rio Grande do Sul e uma reivindicação foi priorizada. A reunião teve duração de uma hora e meia. Entre as demandas apresentadas pelos prefeitos está uma forma de evitar a queda na arrecadação do ICMS. O governo do estado estima perda de 10 bilhões neste ano. O imposto é uma das principais fontes de receita para os estados e para os municípios. Além disso, a necessidade de recompor as habitações para a população desabrigada e os sistemas de proteção contra as cheias também foram abordados. De acordo com o presidente da Grampal, que reúne 20 cidades da região metropolitana, os prefeitos gaúchos devem ir à Brasília na próxima semana. Para buscar o reequilíbrio das contas e essa perda importante que a gente tem no ICMS e que preocupa todos os prefeitos nesse momento. Agora a gente passou por boa parte da limpeza das cidades, ainda se continua trabalhando em muitas das cidades para a gente poder terminar esse serviço que é muito importante para a população, mas a gente está muito preocupado, como prefeitos também, com o sistema de proteção. Então o sistema de proteção com os DICs, com o desastoreamento. E cada prefeito tem uma visão sobre isso, então a gente pode fazer aqui um alimento com o governo federal e também vamos fazer isso com o governo estadual para que tenha uma governança nesse momento. O próprio governo já anunciou esta semana lá em Brasília o repasse de cerca de 590 milhões de reais ao Estado e que vai atingir também a recomposição dos municípios. Vai ter repasses também que serão feitos para os municípios. Claro, isso ainda não é suficiente. Nós teremos que ter outras medidas, mas o próprio ministro Fernando Haddad já se comprometeu com o governador e com o ministro Paulo Pimenta lá em Brasília esta semana, que está discutindo e vendo outras formas de recompor os recursos que são necessários para os municípios enfrentarem este momento. E mais de 200 prefeitos gaúchos devem ir à Brasília, como vocês viram na próxima semana, para participar então de uma marcha organizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e pela Confederação Nacional de Municípios. A mobilização que acontece nos dias 2 e 3 de julho tem como pauta principal a compensação das perdas de arrecadação devido às enchentes, o que deve provocar um rombo superior a 25% no orçamento das prefeituras. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da FAMURS e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. Prefeito, muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada por nos atender. A FAMURS entende que essa antecipação das perdas do ICMS que foi anunciada pelo Governo Federal ajuda, mas é uma medida paliativa apenas. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os espectadores da TVE. Em nome da FAMURS, a gente tem agradecido todas as ações que têm sido apresentadas pelo Governo Federal, Governo Estadual, mas em específico, essa antecipação do ICMS, ela ajuda, mas não resolve, porque era um imposto, já que os municípios tinham, que nós perdemos lá em 2022, 2023, e ela ia acontecer agora em 2025. Então, é um tributo que a gente já estava contando com ele. A gente tem apresentado para o ministro Paulo Pimenta, para o Governo Federal, para o Congresso Nacional, que a gente precisa garantir a recomposição do ICMS, tanto para os municípios como para o Governo do Rio Grande do Sul, porque tanto Estado e municípios estão no mesmo barco, perdendo mais de 25% das suas receitas, tem acumulado já 1,8 bilhões de reais que não foram arrecadados, e estão colocando os municípios a risco do colapso financeiro. O que seria isso, Dalva? Se nós não tivermos socorro lá do Governo Federal na próxima semana, a garantia dessa compensação mensal. Faltou no mês de maio, compensa o valor. Faltou no mês de junho, compensa a diferença. Até equilibrar novamente a economia, para que os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul tenham a garantia de manter os serviços públicos, manter serviços de saúde, educação, manutenção da cidade, manutenção das estradas rurais. E o Rio Grande do Sul, essa mudança climática trouxe muitos danos nos municípios do interior, principalmente. A gente precisa agora a ajuda do Governo Federal, que a gente sempre reitera, agradece tudo o que veio até o momento, mas precisa de uma ação realmente efetiva, para dar garantia em um dos momentos mais difíceis que o Rio Grande do Sul vive. Além dessa recomposição da arrecadação, muito importante para evitar o colapso financeiro que você menciona, quais são as principais reivindicações que devem ser levadas até Brasília nessa marcha? Nós estamos agora com 400 municípios confirmados, são 300 prefeitos que estarão lá, e os demais representados por vice-prefeitos, secretários municipais, levando a bandeira do Rio Grande do Sul, para a gente pleitear que o Congresso Nacional, que o Governo Federal ajude o Rio Grande do Sul, garantindo, primeiro, o seguro garantia, seria o seguro ICMS, a recomposição mensal, a contar de maio, tanto para os municípios como para o estado do Rio Grande do Sul, a questão de recursos para a recuperação de estradas, que seria um FPM extra, esse ajudaria os municípios para poder fazer aquela, a recuperação da cidade em si, para aqueles recursos que não são da defesa civil, também nós temos vários projetos que junto com a Confederação Nacional dos Municípios, onde nós temos o Paulo Zucoski, que é o presidente, apresentando pautas que se forem aprovadas pelo Congresso Nacional, resolvem o problema do Rio Grande do Sul, e também de vários municípios no Brasil, então será essa a nossa principal ação, na terça e quarta da Alfa, para realmente sensibilizar o Brasil, que o Rio Grande do Sul é a quarta maior economia deste país, paga mais de 100 bilhões de impostos todo ano, e só 60% volta desse valor para o nosso estado, a gente entende a responsabilidade do Rio Grande do Sul em ajudar o país, mas agora a gente precisa realmente de uma resposta efetiva, para que os prefeitos e prefeitas possam ajudar a sua população, e concluir o mandato, porque nós temos ano eleitoral, é ano de encerramento de mandato, e os prefeitos e prefeitas precisam dar uma resposta para a sua sociedade. Muita gente perdeu tudo também, eu sei que tem algumas pautas relacionadas à habitação, por exemplo, a alteração do critério de aluguel social, aumentando a faixa de renda, por que isso é importante? Edalva, nós temos alegado também para o governo federal, e o governo estadual, que é importante nós olharmos para todos os gaúchos. Temos a responsabilidade de ajudar quem tem uma renda inferior, os programas sociais enquadram a entrega de uma casa até 50 metros, para quem ganha até 4.100, mas nós temos a realidade que muitos gaúchos da classe média perderam tudo, perderam o seu patrimônio, que era sua casa, o seu carro, os seus móveis, e infelizmente não foi anunciado nenhum programa voltado para aquele contribuinte que paga imposto. Então, nós estamos defendendo, via FAMURS, pelos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, que tenhamos programas para ajudar as pessoas com renda acima de 4.100. Hoje, um casal que trabalha com carteira assinada ganha acima disso. Ninguém, e todo mundo está com uma dificuldade imensa, perdeu a sua casa, perdeu o seu patrimônio. Então, nós temos defendido essa pauta, será reforçado também lá em Brasília, a atenção que a gente precisa para a habitação já. Semana que vem, estaremos completando 60 dias da pior crise climática do Rio Grande do Sul. Com muitos desafios ainda. Prefeito, a FAMURS também tem que estar alertando para os municípios sobre o prazo, para o cadastro do auxílio-reconstrução, certo? A gente reforçou, desde quinta passada, quando foi através da mancha de inundação, que alertou que tinha 182 cidades que ainda não tinham cadastrado no sistema. Nós alertamos todos os gestores públicos, Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, para avançar no cadastro, que terminava na última terça-feira, às 17 horas. No entanto, na segunda-feira, a FAMURS protocolou um pedido para o ministro Paulo Pimenta, da reconstrução, pedindo o bom senso e a compreensão do governo federal para dar mais um prazo de 10 dias para que todos os gaúchos possam ter acesso a recursos. A gente explica que não é uma missão fácil para as prefeituras porque os prefeitos e prefeitas têm que identificar realmente os endereços aonde houve inundação das casas que forçou os gaúchos a saírem de forma temporária definitiva. Toda sorte, tivemos o êxito nesse pedido da FAMURS e foi prorrogado até o dia 12 de julho. Todos os prefeitos e prefeitas estão revisando as informações, mas a gente acredita que 99% dessas áreas não informadas são áreas rurais, áreas onde não tem moradia, mas nós vamos ter esse tempo para revisar e permitir que todos os gaúchos tenham acesso aos 5.100. E os gestores municipais também têm um encontro marcado, aliás, uma nova data, porque o 42º Congresso dos Municípios do Rio Grande do Sul estava previsto para acontecer no período das enchentes e agora ficou para julho, então, onde todas as demandas vão poder ser debatidas, atualizadas? Nós estamos aproveitando um momento da Alfa e Espectadores para transformar essa tragédia, que é um momento tão difícil para todos nós, numa oportunidade para a gente debater com todos os municípios gaúchos, aqueles que foram duramente atingidos, e falo com experiência, porque Barra do Rio Azul, aqui perto de Erechim, onde estou falando agora nesse momento, foi atingido em seis meses por duas enxurradas. E nós temos mais 94 municípios em calamidade. Então, nós estamos desafiando a todos os gestores para reconstruir, mas olhando as obras preventivas para realmente não viver mais esse momento difícil. E os demais municípios do Rio Grande do Sul, as 402, nós vamos estar desafiando nesse Congresso, levando a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Ministério, Governo Federal, Governo Estadual, universidades, para apresentar alternativas, os programas que estão abertos, a questão da Defesa Civil tem que estar bem organizada, porque, infelizmente, os efeitos climáticos continuarão aqui no Rio Grande do Sul. E a gente não sabe a hora, o lugar e quem será atingido. Mas nós temos que estar preparados para não perder mais nenhuma vida. Esse é o nosso compromisso, fazer valer as 179 vidas que se perderam. A gente não pode mais ter esse tipo de notícia pelos efeitos climáticos. Com certeza. Presidente da FAMURS, e também prefeito do município de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, muito obrigada pela sua entrevista ao Redação TVE. Ótimo final de semana e sucesso no novo cargo. Obrigado. Chegou a hora de conferir as informações do tempo para este final de semana, que promete ser gelado aqui no Estado. O sol predomina, mas não esquenta muito. O Rio Grande do Sul vai ter frio intenso e até temperaturas negativas, principalmente no domingo. Confira no mapa a previsão para amanhã. Uma forte massa de ar polar chega ao Rio Grande do Sul neste fim de semana, garantindo tempo firme e frio intenso. No sábado, predomínio de sol com poucas nuvens na região metropolitana da capital, nas missões, no norte e na serra. Nas outras áreas, céu aberto. E há chance de geada no oeste, na campanha e no sul. O fim de semana inicia com variação de 6 a 13 graus em Porto Alegre, mínima de apenas 1 e máxima de 8 em Santiago. E amanhecer gelado também em Canela, onde os termômetros marcam de 2 a 11 graus. E com a previsão de frio intenso pela frente, a Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre reforçou o acolhimento à população em situação de rua, estimada em cerca de 4 mil pessoas na capital. A FASC atende hoje aproximadamente 2.500 delas, com serviços de albergagem, casas de passagem e os mais de 30 alojamentos para atingidos pelas enchentes. Hoje à noite, outras 30 vagas para o público masculino serão abertas no ginásio do Demab, que vai funcionar das 7 da noite às 7 da manhã. E eu conversei mais cedo com o presidente da Fundação, Cristiano Rorato, para saber como será feito o atendimento. Esse ginásio tem capacidade de ofertar hoje 30 vagas, podendo chegar até 50, enfim, nos próximos dias. Temos uma equipe de abordagem que transita à noite, que faz busca ativa nos locais de maior concentração de pessoas em situação de rua na cidade. São dois educadores, um assistente social, que vão com um micro-ônibus da prefeitura, enfim, transitando nesses pontos, fazendo um convite à população em situação de rua que quiser aderir à proposta de dormir, enfim, local um pouco mais protegido. Hoje a população em situação de rua é maior do que a nossa capacidade de atendimento, infelizmente. Pós-pandemia se aumentou, assim, geometricamente o número de pessoas em situação de rua. E agora, durante a situação de calamidade, quando a água começou a baixar, a gente começou a perceber um aumento ainda maior em razão da situação de rua, que foi se consolidando, diversas pessoas tendo a deixar a sua casa, tem pessoas que perderam tudo. A gente vem trabalhando para ampliar, ainda mais a retaguarda de serviços, para trabalhar, para atender a população em situação de rua. Estamos trabalhando para os próximos dias ampliar duas casas de passagem, enfim, mais vagas em arredo de albergagem também. E foram definidas hoje as datas para as inscrições dos animais que vão participar da 47ª edição da Expo Inter. No caso dos animais de argola, o prazo começa em 15 de julho e termina no dia 29. Já os rústicos podem ser inscritos até 8 de agosto. Em função dos casos recentes de influência aviária, as aves não poderão participar dessa edição. A Expo Inter acontece de 24 de agosto a 1º de setembro. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, veja o trabalho da Força-Tarefa montada para viabilizar a reabertura do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. E tem as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Em Porto Alegre, mais uma noite de inverno com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperaturas em declínio na casa dos 15 graus. 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho, LGBTQIA+, uma data que precisa ser lembrada, principalmente para a garantia dos direitos dessas comunidades. Ações de conscientização em alguns serviços marcaram o dia no centro de Porto Alegre. Um compromisso com a promoção dos direitos da saúde da população LGBTQIA+. Diversos serviços foram oferecidos, entre as atividades, destaque para a distribuição de preservativos e autotestes de HIV. Também para a orientação sobre saúde sexual. Distribuição de materiais informativos e aconselhamento sobre infecções sexualmente transmissíveis. Hoje é o dia do orgulho. Hoje nós estamos aqui aquém das nossas ideologias partidárias. E sim procurando respeito de todos e inclusão e a sororidade da população gaúcha. E Porto Alegre está aqui. Estamos aqui para fazer o que é melhor. Junto com a saúde também, fazendo testes rápidos. A pauta da mulher, ela contempla as mulheres trans. Então, todas essas ações das demais políticas, essas ações afirmativas são muito importantes. Até para a população ver e poder se aproximar e vir checar nas informações. Então, é muito importante ações como essas. Outra ação foi o encaminhamento para vagas de trabalho, promovendo a inclusão social e profissional da comunidade LGBTQIA+. As pessoas trans e as pessoas LGBTQIA+, elas precisam estar em todo e qualquer lugar. Acho que esse é um trabalho louvável da coordenadoria e precisam ser muito mais intensos, muito mais relevantes, para que as pessoas possam ver que todos somos iguais e todos temos os direitos que precisam ser garantidos. É uma data internacional que vai falar justamente da preocupação com a violação de direitos, com a violência sofrida pelas comunidades LGBT e lembrar do orgulho de ser LGBT numa cidade como Porto Alegre. E uma força-tarefa prepara a retomada das atividades do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, fechado desde maio devido à cheia em Porto Alegre. O acervo não foi diretamente atingido pela água, mas a umidade é extremamente prejudicial a materiais e documentos antigos. A água que atingiu o centro da capital chegou no primeiro piso do museu, que guarda documentos e itens históricos da comunicação do Estado, como jornais, revistas e filmes. Na recepção, uma reforma está em andamento, assim como no andar inferior. Nós estamos no subsolo do museu que ficou completamente debaixo d'água. Esse espaço é usado para guardar móveis e objetos de descarte, então não houve grandes perdas. Mas aqui fica a subestação de energia, que foi danificada. Com a falta de luz, equipamentos de climatização e ar-condicionado deixaram de funcionar, colocando em risco acervos que já são normalmente vulneráveis, como os do setor de imprensa e cinema. A gente tem um trabalho apontado aqui num formato de mutirão, com inúmeros profissionais envolvidos, que visa justamente a gente conseguir revisar essas coleções que estavam nessas áreas de maior risco, onde a gente já mapeou que a gente teve uma variação maior de temperatura e umidade, e aí fazendo abertura de filmes e fazendo uma série de intervenções em suporte-papel, desde a intervenção de reacondicionamento, higienização, a digitalização e também a documentação desse material. A Vivian, arquivista do museu, procura por algum tipo de dano provocado pela umidade nos jornais raros, como a proliferação de insetos, fungos e mofo. Ela também atua na prevenção. Nós estamos pegando aqui, no caso, os nossos bens, os nossos objetos, os nossos itens, fazemos, abrimos, a gente avalia, dá uma olhada, vê se tem algum dano físico qualquer, alguma ação biológica, se teve algum insetinho que a proliferação é favorecida pelas questões climáticas, a gente observa isso, e dependendo da situação, a gente dá o encaminhamento e faz esse tratamento de acordo com a necessidade do objeto. Os filmes também estão passando por uma avaliação minuciosa. A Estela está com Cine Jornais de 1970, da produtora Ipanema Filmes. Esses suportes têm um tempo de vida, então o que a gente busca aqui com esse trabalho cotidiano de análise, conservação, é desacelerar essa degradação natural do suporte. Então nós buscamos o aparecimento de bolor superficial sobre o rolo, mofo, manchas de fungo que podem afetar a imagem, a emoção, e para isso tem todo um trabalho de controle ambiental que é feito também pelos colegas do núcleo de acervos, que é bem importante para tentar deter, desacelerar esse processo. Outra medida para preservar o acervo é a digitalização. Nós tivemos a situação das enchentes que colocaram a gente nessa condição e é muito importante para a preservação do patrimônio histórico, todo esse material ser catalogado, para que não haja nenhum risco de perda desse material ao longo do tempo. 120 títulos já foram digitalizados e estão disponíveis no site do Musecom. A reabertura está prevista para o mês de agosto. E um lembrete, não deixem de visitar a exposição dos 50 anos da TVE, que tem um espaço todo especial no mezanino do museu. E agora vamos conferir as atrações culturais que prometem aquecer o fim de semana em Porto Alegre e também no interior do estado. Veja na nossa agenda. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza dois concertos dentro da série interior. Um é daqui a pouco, às 7 da noite, na Catedral São João Batista, em Santa Cruz do Sul, com entrada gratuita. O outro acontece amanhã, às 8 da noite, no Centro de Eventos da Facate, em Itaquara, com doação de um litro de leite com ingresso. As duas apresentações da OSPA fazem parte das comemorações ao bicentenário da imigração alemã. No programa, obras de Beethoven, Bach e do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, entre outros. O conjunto Cachaça de Rolha sobe ao palco no Matita Perê, nestas sextas, 9 da noite, num repertório Clássicos do Samba. O grupo surgiu em setembro de 2011. Desde então, tem mantido no repertório obras de diferentes estilos do ritmo mais representativo da nossa música. O Cine Capitólio exibe, neste sábado, às 3 da tarde, um importante filme brasileiro da década de 80. Dirigido por Suzana Amaral, A Hora da Estrela se baseia num romance de Clarice Lispector. Mostra os sonhos e decepções amargas de uma jovem nordestina órfã que se muda para São Paulo. No elenco, Marcélia Cartacho e Fernanda Montenegro. Ah, eu compro porque é barato. Mas o que eu gosto mesmo é de goiabada com queijo. Marca o quê? Já no Espaço 373, amanhã, às 9 da noite, tem a banda Jazz Gig. No set list, muito jazz e raridades da música instrumental brasileira, além do chamado jazz funk. O conjunto está comemorando duas décadas de trajetória. Metade do valor do ingresso será destinada a músicos atingidos pelas enchentes. E nós encerramos hoje com a apresentadora do Hip Hop TV, aqui na TVE, a Negra Jaque, que é uma das atrações do show solidário SOS Rap Grande do Sul, que acontece hoje, às 10 da noite, no Bar Opinião, aqui em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, ótimo final de semana. Tchau, tchau. Eu conto história na ponta da minha caneta Nessa evolução, mostro que tô bem Disposta, tô pronta pra treta Tudo que é ruim, eu encontro aqui Tudo que é de bom, eu consumo aí Jogo virado, tudo armado Se não der prensa, vamos explodir Estamos no topo do jogo Me chamou pra cena, eu não corro Como Fênix, renascemos Nos construímos de novo Eu já dominei os seus artifícios Em nome de quem nossos sacrifícios Desde o princípio, corremos o risco Almas cansadas no precipício Vamos botar ordem na zona Sistema surco, tá em coma Sem amaciar, sem abrazar Vamos tacar fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Quanto isso não cansa Mantenha a sua esperança Reza pro santo e ora, pois Deus é uma negona que dança Enquanto isso não cansa, mantenha a sua esperança Reza pro santo e ora, pois Deus é uma negona que dança Eu sou